Onde quer que eu ande, onde quer que eu olhe Sinto sua falta, sinto que seja, meu bem, me adore Sinto sua falta, onde quer que eu ande, onde quer que eu olhe Sinto sua falta, sinto que seja, meu bem, me adore Sinto sua falta, do seu toque, seu carinho Onde quer que eu ande, você sempre comigo Eu me pensamento, onde quer que eu ande A brisa toca meu corpo, eu posso ver de relance Sua linda boca, beijando minha barriga E a reação que você sabe, sempre me domina Só que você não está aqui pra me amar Você faz falta, sinto seu perfume no ar Sinto sua falta, onde quer que eu ande, onde quer que eu olhe Sinto sua falta, sinto que seja, meu bem, me adore Sinto sua falta, onde quer que eu ande, onde quer que eu olhe Sinto sua falta, sinto que seja, meu bem, me adore Sinto falta da sua boca molhada em mim Você no meu pensamento e eu aqui Lembrando sentimentos de prazer e sedução Onde é que está a dona do meu coração? Sinto falta do seu toque sincero Do seu beijo e seu olhar Me dizendo te quero, o seu jeito de me amar Do seu brilho e seu olhar Aquele jeito, sempre me esperar Onde é que está você que no meu pensamento veio morar? Sinto sua falta, sinto sua falta Sinto relacionamento O problema é que sinto sua falta Sinto sua falta, onde quer que eu ande, onde quer que eu olhe Sinto sua falta, sinto sua falta Sinto sua falta, sinto que seja, meu bem, me adore Me adore Me adore Me adore Me adore Me adore Ha, 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 ha Uh Uh Tchau 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 Tchau